As temperaturas nessa época do ano são mais frias. E com certeza, depois de um dia cansativo, a gente só quer um banho mais quentinho, não é? Mas você sabia que banhos quentes e demorados podem prejudicar a pele? Hoje estou aqui com o Dr. Paulo, o novo médico dermatologista aqui da Clínica Daia. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que é até um pouco triste para quem gosta de um banho mais quente e mais demorado, né, doutor? Primeiramente, explica para o pessoal como que funciona a nossa barreira cutânea e a barreira de proteção da nossa pele, por gentileza. Em linhas gerais, a nossa pele é formada por diversas estruturas que devem estar em equilíbrio. E uma delas é a barreira cutânea, que funciona como se fosse um muro que protege a nossa pele das agressões, sendo composta pelas células da camada córnea, que é a camada mais externa da pele, e pelas substâncias que a compõem, como ceramidas, ácidos graxos, colesterol e gordura. Exatamente. E como a água quente pode prejudicar essa barreira? Conte um pouquinho para a gente também sobre isso. Quando a nossa pele é exposta diariamente a águas em altas temperaturas, esses lipídios que a compõem podem ser danificados ou até mesmo removidos, comprometendo a integridade da barreira de proteção da pele, levando à perda de água e, consequentemente, à desidratação. A perda desses compostos também torna a pele vulnerável às irritações e inflamações, uma vez que a função protetora contra as substâncias irritantes e os micro-organismos fica reduzido. Então, podemos ter um aumento da sensibilidade, ressecamento, descamação, vermelhidão pela dilatação dos doses sanguíneos e até mesmo a formação de placas avermelhadas na pele. E pessoas que têm eczema, dermatite e rosácea podem, inclusive, piorar essas condições. É isso mesmo! Por isso, nesses dias mais frios, é importante tomar banhos de tempo moderado e com água mais morna, pois nessa temperatura conseguimos remover a sujidade sem agredir a barreira protetora. E, Paulo, tem mais algum cuidado que devemos ter com a pele agora no inverno? Além da temperatura da água, é importante hidratar a pele, utilizar sabonetes menos abrasivos, como os de tecnologia Sindet e mesmo os óleos de banho. Hidratantes com compostos mais nutritivos são mais interessantes e não utilizar as famosas buchas de banho, evitar ficar esfregando a toalha na pele, que também danifica a barreira de proteção. Perfeito! E lembrando que, caso você sinta alguma irritação na pele ou alteração significativa, consulte o seu dermatologista.